Senhor Presidente, o PSB não poderia deixar de fazer a sua manifestação de pesar, de expressar o seu sentimento diante de perda tão irreparável, provocada com a morte do ex-Vice-Presidente José Alencar, que durante a sua vida, seja como empresário, seja como político, denotou, demonstrou qualidades excepcionais, homem dedicado ao trabalho, homem dedicado aos seus amigos. E a vida partidária consagrou-se na vida pública como Vice-Presidente da República, alçando-se, colocando-se no mesmo pé de igualdade a mineiros que ilustraram a história das alterosas, como um Juscelino Kubitschek, como um Tancredo Neves, que honraram a política do nosso Brasil. Morreu o homem e fica a fama, como diz o ditado popular, como diz o provérbio popular. A fama de homem empreendedor na iniciativa privada e a fama de homem coerente na vida política. Naquele período, senhor presidente, em que Lula se candidatava mais uma vez à presidência da República, em 2002, muitas dúvidas existiam no setor empresarial com relação à candidatura do nosso presidente. A escolha de José Alencar como Vice-Presidente reforçou, sem dúvida alguma, as pretensões daqueles que queriam mudar o Brasil, porque a sua presença na chapa com o presidente Lula trouxe a tranquilidade, trouxe a certeza de que a palavra empenhada de Lula, os compromissos assumidos pelo seu Partido dos Trabalhadores e por todos aqueles que o apoiavam, seriam cumpridos à risca, como de fato aconteceu. José Alencar manteve-se ao lado do presidente Lula até a undécima hora, até a última hora. Não o decepcionou em nenhum momento. A sua cruzada em favor da baixa de juros, como falou o senador Renan Calheiros, demonstrou a sua sabedoria, demonstrou o seu comprometimento com a economia nacional, porque, a partir desta luta, é que os empreendimentos foram realizados nos mais diferentes setores com a queda dos juros e, consequentemente, com o aumento dos investimentos. Por isso, a palavra do PSB, nesse instante, é de pesar, mas também de orgulho, porque teve a honra e alegria de tê-lo ao seu lado, governando esses oito anos ao lado do presidente Lula.